Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo de DinoCraft Pessoal, no último episódio eu mostrei alguns desenhos e acabei esquecendo de colocar na edição Mas agora, você está prestando atenção aí Eu vou colocar os três desenhos de uma vez, que eu não coloquei nos últimos dois vídeos Porque nos últimos dois vídeos eu coloquei três desenhos e acabei esquecendo de colocar na edição Eu tenho uma desculpa, tenho uma desculpa O que acontece? Lembra aquele meu quarto que estava construindo e tal? Então, ele meio que terminou de construir Mas agora está naquelas partes chatas Colocar piso, colocar gesso, colocar máscara, esses negócios assim, pintar e etc E isso está sobrecarregando o meu cérebro Daí eu acabei esquecendo de colocar esse desenho, fui fazendo rápido e tal Mas não tem problema Agora está aparecendo aí, 3, 2, 1 e... Esses são os três desenhos que eu esqueci de colocar no último vídeo São todos lindos, maravilhosos, maravilhosos Mas galera, no último episódio a gente teve um probleminha Que foi um dinossauro que a gente colocou ali e a gente acabou matando ele sem querer Por que a gente acabou matando ele sem querer? Porque ele era tão pequeno, ele era tão pequenininho Que eu fui quebrar a grama para conseguir ver ele E eu fui quebrar com a espada, a Anta foi quebrar com a espada Daí acabei matando o dinossaurinho Mas não tem problema Pessoal, a gente vai ver se tem algum outro dinossauro daquele lá Porque eu pedi para o Claudinho trazer outro dinossauro daquele Mas é igual eu falei, não é todo pedido que se realiza, né? Daí ele não conseguiu trazer ele de volta Mas... Vamos ver se a gente tem aqui na nossa salinha de DNA Nosso baúzinho de DNA aqui mais um deles E temos, ó, eu acho que é esse, espinossauro Eu acho que... Deixa eu ver É esse mesmo É esse mesmo, é o espinossauro Vamos colocar ele então para nascer lá Só que para a gente conseguir fazer ele não ser anão A gente vai ter que fazer mais poções de fazer ele crescer, entendeu? Aquelas chicken, chicken potion, né? Eu acho que é isso que chama ela Então vamos fazer aqui, vamos deixar ele aqui Vamos deixar ele nascendo aqui Eu acho que está de dia, está de dia ainda, né? Então vamos deixar ele nascendo E eu vou fazer o que? Eu vou atrás dessas poções de chicken, chicken Mas antes eu preciso de grama Então eu vou precisar do meu cajado Meu cajado está aqui Meu cajado está aqui, belezinha, belezinha, belezinha Só... Agora eu só vou precisar... O que mais? O que mais que eu vou precisar? Ai, caramba, caí Agora já era Agora já era Vamos fazer o que então? Vamos pegando aqui esses... Como que eu digo? Vamos pegando essa seed, né? E vamos fazer as galinhas se multiplicar Porque a gente vai usar muitos franguinhos e tal Porque... Vai ter que matar, né? Vai ter que matar Vai ter que sacrificar os franguinhos Eu sei que é ruim, mas... Fazer o que? É necessário, né, galera? Mas quando a gente mata um Outros... Outros três Eu acho que é isso mesmo Porque galinha se multiplica rápido pra caramba, pessoal Então a gente nunca vai, tipo... Nunca vai sentir falta de galinha Porque quanto mais galinha morre Mais galinha nasce, entendeu? É meio... É meio a lógica do negócio Mas beleza Vamos lá, então Eu já tenho onze seeds Eu acho que já dá pra fazer... Cinco, né? Cinco galinhas Então eu não quero, não Vamos fazer um pouquinho mais de seed aqui Porque a gente vai precisar de bastante seed, né? Beleza? Treze seeds É pouco ainda, pessoal É pouco pra caramba Ainda bem que a gente tem esse cajado aqui Esse cajado aqui ele não gasta, né? Igual eu falei pra vocês nos vídeos passados Ele é uma Bonimil infinita Então a gente pode ficar aqui até amanhã com ele fazendo seed Mas eu não vou ficar até amanhã Senão a gente vai demorar pra caramba só fazendo seed E esse não é o meu objetivo O meu objetivo é fazer um dinossaurinho grande daquele Porque ele tava muito pequeno E é perigoso a gente matar ele de novo, né? E eu não quero que ele morra de novo Então vamos que vamos Beleza? Beleza? Agora já era, ó Pronto Eu acho que 25 seed dá Porque é metade, né? Porque tipo, eu uso duas Uma pra cada franguinho Então eu acho que vai ser mais ou menos assim Pera Vamos testar aqui, ó Caramba Eu tenho poucos O Rezende matou um monte E tenho poucos, ó Pera Pera Vamos colocar aqui, ó Colocar eles pra namorar Ó, tem galinhas pequenas Vamos fazer assim Vamos matar as grandes E as galinhas pequenas vão Vão ficar grandonas depois Aí é GG, né, gente? Então vamos lá Mata uma grande Mata outra grande Outra grande Outra grande Outra grande Outra grande Se alguém me matar Uma pequenininha aqui Eu vou ficar bravo Tá, beleza Temos aqui, então Seis Seis carninhas de frango Cada seis carninhas de frango Eu acho que dá pra fazer bastante, né, gente? Porque não usa muita coisa Então vamos colocar aqui Essence Essence Aqui mesmo Eu acho que usa um franguinho Pra fazer oito Um franguinho pra fazer oito Então dá pra fazer bastante Diz aí Eu só vou precisar do quê? Eu vou precisar de vidro Então vamos pegar o nosso jetpack aqui E vou subir lá em cima Vou subir com o control Coisa aí de mission novo Toda vez que a gente corre Vai mais rápido, ó Uou, meu Deus Rápido pra caramba, né? Mas beleza Vamos lá, então Aí, caramba Deixei aqui embaixo Tá, eu vou ver se eu tenho areia suficiente Porque normalmente eu não tenho areia É, eu só tenho areia mesmo Das areias que vem, tipo, do analisor Porque quando a gente vai analisar um fóssil Vocês sabem, né? Vem muita areia Muita bonimil Então eu não tenho muita areia Mas a gente pode improvisar aqui Com essas areias aqui que a gente tem Deixa eu ver se tem mais aqui Guardado Eu sempre guardo aqui nos baús E acabo esquecendo onde que eu guardei Pera, tem mais areia aqui Boa Ó, tem uns ovinhos aqui também A gente pode colocar uns ovinhos lá Pra ver se nascem algumas galinhas, né? Mas vamos fazer isso aí depois Ó, vamos ver aqui Não tem vidro E não tem vidro Beleza Vamos ter que ferver o vidro E fazer aqueles potinhos Eu só preciso de energia, né? Porque, tipo, aqui tem pouco Tem pouco carvão, pouca coisa Tá, mas vamos improvisando aqui enquanto isso Vou tirar essa espada daqui Porque essa espada aqui Ela tem um probleminha de ela congelar as coisas Sem contar que ela matou o meu dinossaurinho, né? Eu não gostei dela Então, ó Vamos tirar ela daqui da mão Beleza Vamos pegar aqui os vidros que a gente já conseguiu E já vou fazendo alguns frasquinhos aqui Vamos lá Eu só vou fazer os frasquinhos necessários aqui E aí, beleza Eu acho que é oito pra fazer oito poções Então, daqui tem doze Não é um tanto bom ainda Precisamos de dezesseis, pelo menos Pra fazer dezesseis poçõezinhos aqui Vamos fazer mais um tanto de frasquinho, né? Vamos lá, então Frasquinho Frasquinho E frasquinho Pronto Quinze Foi... Ah não, dezesseis Aí, caramba, não tinha Foi quinze Tá, agora a gente só precisa de um balde Vamos precisar de um balde E vamos precisar ferver O conteúdo desse balde Que no caso é um balde com frango Então, vai demorar um pouquinho aqui Mas a gente vai conseguir Quer ver? Colocamos aqui os franguinhos aqui Beleza E vamos botar pra ferver aqui já O problema é que tudo que a gente tá usando aqui É na areia, né? Então É um pouquinho Mais ruim Mas vamos colocar aqui do lado Vamos colocar isso aqui pra ferver Eu acho que ferve rapidinho É, ferve rapidinho Vamos colocar de um em um Que a gente consegue fazer vários Beleza Vamos fazer mais um tanto aqui, né? De frasquinho Porque a gente precisa De frasquinho pra fazer Tipo, pelo menos Três Três crafting De poção Eu acho que Mais oito é o suficiente Peraí, peraí, peraí Aqui Beleza Seis, sete Nove Beleza Nossa, o que eu fiz? Fiz um negócio que eu não devia ter feito Tá, mas beleza Já temos um potinho aqui Vamos colocar outro aqui pra ferver Se tiver outro aqui Eu vou colocar também Não preciso mais desse fraquinho Vou colocar os frasquinhos aqui pra ferver E vamos tirar a areia daqui O vidro E colocar mais um frasquinho Enquanto isso Enquanto isso Eu vou fazer mais um balde Porque aí a gente já vai acelerando Será que a gente tem aire aqui no baú? Eu tô precisando minerar, hein, galera? Tô brincando aqui Tô fazendo Nossa, tinha vidro ali Eu nem tinha visto Mas continuando Eu tô fazendo Cuidando de dinossauro Fazendo essas coisas assim E tô esquecendo de trabalhar, né? Tô esquecendo de minerar Minerar Eu acho que tá pouco Tem poucos minérios A gente precisa minerar Muito mesmo E esse negócio aqui Essa super drill Ela gasta muito rápido Então a gente precisa fazer várias delas E é meio complicado de fazer Mas não tem problema Eu vou futuramente Começar a minerar E vou fazer bastante coisa Beleza Temos três potinhos aqui Salveiro tá na minha frente Tá, vamos fazer aqui então Coloca o potinho no meio E vamos colocar aqui O nosso O nosso Negocinho aqui O nosso glass Butter Nossa, eu não sei falar não, gente Eu não sei falar não Caramba Gas Butter Tá, vamos fazer Oito Vamos fazer mais um aqui Dezesseis Eu vou precisar de alguns vidrinhos ainda Na verdade eu já tenho Só que eu vou precisar Ah, já tem aqui também Vamos fazer aqui então Bastante poções Vamos fazer ele crescer lá Porque ele tá precisando crescer Eu não queria comer carne, né? Porque carne a gente vai dar Pros nossos dinossauros Ah, batata Tem batata aqui Beleza Vamos comer batata então E vamos ver se o dinossauro já tá lá O problema dele É o que eu falei pra vocês Ele tá tão pequenininho, né gente? Que quando ele nasce Fica meio complicado Encontrar ele Mas vamos tentar encontrar ele agora Estou indo voando aqui rapidão Peraí, peraí, peraí Peraí Aí, tô chegando Tô chegando Cadê ele? Cadê ele? Caramba Ele sumiu Aqui Ele tá aqui Ó, pode ver Ele pequenininho Ai, ferrou Morri Tá Tá, o que que eu vou fazer agora? Caramba, tá perto aqui Bom, bom, bom Eu esqueci da espada na minha mão Acabei morrendo de queda Tirei a espada da mão Por isso que eu não gosto de tirar ela Na verdade Eu preciso tirar ela Por causa que congela Mas eu não gosto de ficar tirando ela Porque dá dano de queda Ó Eu acho que não é o mesmo, galera Eu acho que a gente Não deu vida ao mesmo dinossauro Ferrou, né? Ferrou O que que ele come? Ele come carne Eu acho que a gente confundiu os dinossauros, pessoal A gente confundiu mesmo Eu acho que aquele lá era de Lopsaur Tá, pera O que que ele move com Skull Stick? Skull Stick é o que? Skull, Skull Stick Tem algum Skull Stick aqui? Caramba Ele se move com isso O único jeito da gente tirar ele daqui Porque aqui é uma jaula Onde tem um bicho vegetariano E ele come carne É perigoso O único jeito da gente tirar ele daqui É fazendo esse Skull Stick Eu acho que a gente tem um fóssil desse Ali embaixo Mas a gente tem que dar uma olhadinha ali Na nossa tenda Pra ver se tem Porque nós precisamos tirar ele daqui, galera Ele é perigosíssimo Não pode deixar ele aqui, não Então vamos lá Aí, beleza Vamos Vamos vir aqui Tomara que tenha, né, gente? Tomara Pera aí, pera aí, pera aí Tô caindo, tô caindo Tá quase, tá quase Aí, certinho Eu não gosto de Jetpack Planando por causa disso Mas beleza Vamos ver se a gente tem Ó, tem aqui Tem um Skull O que a gente vai usar, então? Vamos usar um Stick e um Skull, né? Vamos colocar o Stick aqui embaixo E o Skull aqui Com esse gravetinho aqui A gente faz ele se movimentar Pra onde a gente quiser Por exemplo Eu só vou ligar o chat aqui Pra mim, tipo, dar uma olhada, né? Porque é meio complicado De mexer sem o chat Mas eu não gosto de deixar o chat Porque, sei lá Fica aí na frente dos corações Mas beleza Vamos lá Vamos clicar com o botão direito nele E ele vai falar aqui, ó Vai falar Eita, não tá funcionando Ah, eu entendi Ele não é meu Ele não é... Eu vou dar carne pra ele Pra ver se ele fica meu Espera Carne, carne Ferrou, gente Ferrou Ferrou porque Eu não posso ser o dono dele E ele tá sem fome Ou seja Sem fome Eu nunca vou ser o dono dele Ele vai ficar aqui Com o Bruno Tá perigoso, gente Tá perigoso Calma, calma Calma, vamos pensar, Edu Tá, vai ter que ser assim mesmo A gente vai ter que esperar ele ficar com fome Vamos ter que esperar ele ficar com fome Pra gente dar comida pra ele E ele virar o meu dinossauro Entendeu? Ficar o nome Educoff aqui em cima Aí depois Eu pego essa varinha Clico nele E levo ele lá pra outra jaula Porque ele só obedece Se tiver essa varinha aqui Que a gente acabou de fazer Outra coisa também, né Falando em medo Lembra que eu dei vida a um T-Rex E eu não conseguia dar comida pra eles? Então Vocês comentaram e me ajudaram pra caramba E eu descobri agora Na verdade vocês me ensinaram, né Que ele não come na boca A gente tem que fazer o que? Pra alimentar Ele tem que jogar no chão Olha aqui, ó Ele tá com fome nesse certo momento Tá quase morrendo Tá com 305 Tá com 200 de fome E a gente pode jogar no chão, ó E ele vai comer Fome Filho Come Ele não quer comer, gente Ele tá doente Tá comendo você Come aí, ó Come Ele não quer comer, gente Ele tá doente Tá do dói Eita Come aí Galera Ele tá estranho Ele não quer comer Eu juro pra vocês Que um tempinho Antes de começar o episódio Eu vim aqui Dei as comidinhas pra ele E ele comeu E ele não quer mais comer Ele tá olhando ali Pra jaula do Billy e da Mandy Eita, eita Tá bom Já que ele não quer comer Nem entrou no server Por isso que eu não gosto Eu não gosto de ficar olhando Esse negócio assim Mas beleza Vamos tirar o servidor O servidor não Vamos tirar o chat, né Pra não ficar tampando Os coleçãozinhos Mas galera Eu não sei o que fazer agora Céreo Não sei o que fazer Porque a gente tem um dinossauro Carnívoro aqui Perto do Bruno E sem contar Que a gente tem um T-Rex Que não come T-Rex que não come Então vamos fazer assim Vamos fazer assim Deixa eu ver se ele tá com fome Deixa eu ver se ele tá com fome Já Tá com fome Será que ele Será que eu vou levar sorte? Ai caramba Ele não quer virar meu, gente Tá bom Tá bom Eu vou deixar você aí Ai caramba Para Deixa eu voar aqui, gente Porque ele não tá gostando muito Da ideia de eu falar com ele assim não Calma, calma aí Ó Vai ser assim A hora que você estiver com fome Com muita fome Eu vou vir aqui E vou te dar carne Você vai virar meu Você vai virar meu Porque por enquanto você não quer, né Porque você tá sem fome Mas você vai ver Relaxa Relaxa aí Tá bom, tá bom Já tô indo embora Caramba Caramba Vamos fazer assim então, galera Não sei o que tá acontecendo Com esse T-Rex aqui Que no caso é esse tiranossauro, né Eu acho que tem alguma coisa errada com ele Mas ele não me parece o Brian Ele não parece o Brian de jeito nenhum Não sei se é o Brian Então vamos fazer assim Vocês que estão assistindo o vídeo agora Por favor, comenta aí Se o nome dele é Brian ou não é Brian Eu tô achando que ele é um tiranossauro diferente O Brian não era assim, galera Sei lá Ele não tá comendo Eu tô jogando pra ele Ele não come, ó Ó, tô jogando um monte Tô jogando um monte Pra ele não comer Será que ele come essa carne? Tem que ver isso, né Ele come essa carne Era pra ele comer Joga um peixe também pra ele Então não come peixe também Não tá comendo nada Não tá comendo nada Vamos fazer assim Já que você não quer Beleza Eu vou dar pro Pedrinho O Pedrinho quer O Pedrinho quer O Pedrinho sempre come O Pedrinho é o cara mais legal aqui, ó Mais legal Então eu vou dar pro Pedrinho comer O Pedrinho vem aqui Ele não quer comer Tô, ó, pra você Você tá ficando grande mesmo Tô, isso, come muito Come muito, ó Beleza O Pedrinho come tudo Então é assim, galera Comentem aí Se esse daqui é ou não o Billy O Billy não Se ele é ou não o Brian E se ele não for Se ele não for Comenta um nome diferente aí Pro nosso tiranossauro Que tá meio perigoso Que ele não tá comendo, galera Ó, eu tô dando pra ele Ele tá com fome Mas ele não está comendo Come esse negócio, filho Come esse negócio Eita, caramba Ele comeu tudo de uma vez Meu Deus Pera, ele comeu Ele fica com 300 Caramba, ele comeu ou juntou? Pera, vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim Vamos espalhar Vamos ver se ele tá comendo mesmo Eita, ele tá comendo mesmo Ah, não tá não Tá não, tá juntando as carnes É, ele não tá comendo, pessoal Não sei o que tá acontecendo Tá, vamos fazer assim Vamos ver se a gente tem Ou não É, o O fóssil Na verdade, o DNA Daquele outro dinossauro Porque eu confundi Ele não era esse espinossauro O espinossauro é um outro dinossauro, gente O que eu tinha era outro O que eu tinha era qual? Nossauro Pera aí, deixa eu colocar Vamos colocar aqui, ó Nossauro Eu acho Ai, não, 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 não Eu errei mesmo Espinossauro Não, não errei, gente Por que que não tem? Por que que não tem? Eu não tô entendendo Tá, vamos fazer assim, então É, eu vou colocar Esse, esse DNA Pra fazer aqui, ó Vamos pegar um leite ali Da família Da família Caramba, deixa eu guardar Com esse negócio aqui Porque senão não vai ter espaço Vou pegar um leite ali Da família Freeboy E vou colocar alguns DNAs Pra, tipo, ser chocado Galera, eu preciso fazer Umas minerações Minerar, fazer algumas coisas Eu posso também pedir ajuda Do Nenho Do Wolf Da Nenha Do Michael Do Arthur Pra ver o que tá acontecendo aqui Porque eu preciso Saber se aquele dinossauro ali É perigoso ou não Então se você souber Por favor, comenta aí Que vai me ajudar pra caramba Porque aquele tiranossauro ali Sei não, hein, gente Sei não Mas hoje a gente Tivemos um erro Tivemos um erro aqui no episódio Era pra spawnar Um dinossauro que Eu queria ali Tipo, perto do Bruno Só que Não foi ele que a gente spawnou A gente spawnou um dinossauro carnívoro Perigosíssimo Então, vocês me falem aí Se tá Se tá, como que eu digo Perigoso ou não A gente pode deixar Esse dinossauro aqui Aqui dentro mesmo Só que ele Ele é estranho, né, gente Ele é estranho É que ele não encontrou com o Bruno ainda Mas na hora que ele encontrar com o Bruno Ele vai brigar Será que ele tá com fome? Vamos ver Vamos ver Ele tá com fome Vamos dar a carne pra ele pra ver Ah, ele não fica com coração, gente Ele não me ama Ai, meu Deus Não sei o que eu vou fazer Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Não se esqueça de comentar aí O nome do nosso tiranossauro Se vocês quiserem também Pode dar um nome pra esse novo dinossauro aqui Que é o Spinosaur, né Então, comenta assim Spinosaur e o nome pra ele Porque ele pode ser bonzinho, né Às vezes eu tô confundindo ele Julgando ele pela aparência Porque a aparência dele é de bravo Ai, ai, meu Deus Tô brincando com você Calma, cara Calma Tô só fazendo uma observação Não precisa ser bravo assim, não Tô falando que tem que ficar de bravo Você só acredita? Tem que ficar de bravo Mas é isso Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like aí E é nóis, galera Tenha uma ótima tarde Valeu, falou e fui!